Música 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 Bora correr Bora correr na praia Música Correr? Correr, vai correndo pela areia fora Nú? Nú, pelado Sem roupa O despido Cês escolhem Amanhã tá bem Tá tirado Tem que pagar a fiança Aí cada um vai de um jeito Júnior vai nu, outro pelado Rodrigo despido e eu sem roupa Música 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 Enia Tocando o samba Tocando o samba Música Música O que é isso?